Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer no Mercado. Eu opero como trader profissional desde 1998. De 1998 até hoje eu já escrevi 15 livros de mercado financeiro e nesse treinamento que é o trader estrategista eu condenso todas as técnicas, todas as principais estratégias, todos os cuidados que um trader tem que ter para conseguir conduzir a sua atividade dentro do mercado da maneira mais segura, mais tranquila e mais profissional possível. Eu já deixo o convite para todos vocês participarem desse treinamento trader estrategista.